Oi gente, olha quem tá aqui comigo, a Rafa da família Rocha! Você tá com a mamãe Rocha! Mamãe Rocha, então é o encontro das Rafas. Pessoal, agora a gente tá aqui no condomínio e a gente tá indo lá no parquinho encontrar o Lucas Rocha e a Massudinha, né? Que os dois saíram pra brincar, ó, e já tá ficando de noite e até agora nada deles voltarem, né Rafa? E eles devem estar se divertindo muito, porque o Lucas ele ama brincar. Ah, e com a Massudinha então, que ele é super fã, galera? É verdade, e o Lucas, gente, ele tem um pique, ele é super animado, né Rafa? Muito, gente, muito amado! Eu adorei, porque ele tá sempre bem disposto, ele vai, faz tudo. Ele que puxa a Massudinha pra bagunça, gente. E a Isadora aqui, ó, já tá olhando pra baixo. Olha pra que na bagunça também. Eu quero brincar também, quero descer. Ela quer descer e brincar, pessoal. Então agora eu vou virar aqui, vocês me ajudem, ó, que a gente já tá chegando no parquinho. Me ajudem a achar esses dois, hein? Acho que vai ser fácil, pela bagunça. É, mas eu não tô vendo nada, não, Rafa. Não? É aqui mesmo, esse parquinho. É nesse, deixa eu virar pro pessoal ajudar. Olha só, eu também não tô enxergando. Ó, mas tem umas crianças lá no fundo, não sei se tá conseguindo ver. Eles devem ficar por de trás do brinquedo então, né? Pode ser, mas tá até meio suencioso, né? Tá, mas ele grita, né, ele fica... Fica gritando, brincando. Aham, e a Massudinha tá bem. Sempre na gritaria aqui quando vem no parquinho. Ah, não é aquele ali, não. Não, não, não. Tá ali, ó, duas crianças, menino e uma menina, né? É, mas a Massudinha tava de roupa rosa, eu acho. Ah, e acho que tava, assim, uma roupa clarinha. Aham. Ó, tá saindo mais crianças lá. É. Ixi, eu não tô vendo eles, não parecem outras crianças, Rafa. Eu tô achando estranho, Rafa. E agora? Deixa eu virar aqui, gente. Pessoal, a gente tá achando muito estranho. Porque eles não tão aqui, né, Rafa? Eu acho que eu vou chamar. Ah, o que você acha? Ah, pode ser. Lotas. Massudinha. Lotas. Não tem ninguém. Pessoal, tô achando que eles saíram daqui sem avisar, hein? Ó. Isso que a gente falou, ó. Fiquem lá no parquinho, né, e voltem pra cá. Se vocês não voltarem, depois a gente vai lá buscar vocês. O que foi, Isadora? Você tá vendo alguém? Tá lá. Ah, não sei. Pior que a Isadora tá meio assustada. Tá aqui, não. Eu já fico receosa que tem vilão, né? Também. Mas eles nem tão por aqui. Tem algum outro lugar aqui, Rafa, que eles possam ter ido? Ah, já sei. A Massudinha deve ter levado ele lá na floresta pra conhecer, né? Ah, não. Na floresta. É, pior que já tá ficando tarde, lá tem vilão. O que você acha se a gente for pra lá? Com certeza. Vamos lá agora. Pessoal, então a gente vai pra lá e já voltar a gravar pra vocês. Pessoal, já tá super tarde, super escuro e a gente tá chegando aqui na floresta. E eu não tô vendo eles, não. Ah, aliás, eu vi um negócio vermelho ali. Tem mesmo. Ai, que estranho. Vou virar pra ver se vocês ajudam, pessoal. Vamos lá, gente. Não tem uma coisa vermelha, Rafa? Tem sim, Rafa. Tem uma coisa vermelha e tá se mexendo. Ué, mas a Isadora tava de rosa. O Lucas tava de vermelho. Não, o Lucas tá todo escuro. Eu acho que é azul quem tá. Gente, vocês estão conseguindo ver? Ô, Rafa? O quê? Tem sim, tem duas crianças ali. Ah, então deve ser eles. Mas quem é a pessoa de vermelho? Meu Deus, eu acho que é o Face. Rafa? É o Face, Rafa. Pior que o Face é ruim, o que ele tá fazendo com eles? Eu não sei. Ai, meu Deus. Vamos lá, mas a gente tem que ter um plano, porque se ele estiver fazendo maldade, porque o nosso Face não é bom, Rafa. Nossa, Rafa, a gente precisa de um pouco de cachorro naquela árvore ali. Vamos tentar. E aí a gente traça um plano. Será que ele tá dando uma bronca neles? Não sei. Os dois estão no balanço, é isso que eu tô vendo? Estão. Estão no balanço. Vamos chegar mais perto. Vamos com cuidado. Ai, se tiver outros faces. Porque ele tem vários faces. Nossa, ele tá muito escuro pra lá. Ele é muito escuro. Tá. Olha lá. Eles acham que vem lá daquela floresta? Eu gostei. Ai, meu Deus. Bem que eu falei. Ó, eu sempre falo pra maçudinha. Não pode sair sem avisar. Eles deviam estar lá no parquinho e agora estão aqui. Ai, Rafa, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui pra ver que o irmão foi por aqui, né? Já que você foi por aqui. Ah, é verdade. Porque às vezes tem a família inteira do Face. Não tem mais ninguém, só ninguém. Eu vou chegar perto ali da árvore. Vem comigo, vem comigo. Olha ali. Será que ele tá mandando eles presos? Eu não sei. Esse face é o seu face, Rafa. Do seu canal? Eu acho que é, ó. Ele tem uma roupa meio brilhante. E tá vendo? Parece que ele tá dando bronca. Ai, meu Deus. Olha, o Lucas tá quase caindo do balanço. E agora? Olha só o que eu tô ouvindo, Rafa. O que foi? Olha aqui, Rafa. Ai, meu Deus. E ele tá com a Manu. Meu Deus. Como que ele pegou a Manu? Aquele face ali eu conheço. É o face do meu canal. Aquele face ali, Rafa, não é de nada. Ele só sabe trollar a gente. Mas ele tá com o face do seu canal. Mas eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Será que eles são amigos? Provavelmente sim. Ou será que eles são irmãos? Pode ser. Gente, Rafa, o que nós vamos fazer? Ah, eu acho que se você conhece o face e ele não é super malvado, a gente poderia tentar chegar lá perto. Porque o meu era, mas ele não parece estar também tão bravo, né? Vamos fazer isso em casa. Você acha que a gente tenta? Eu acho que sim, né? E eles estão lá. Vamos lá. Ai, vamos passar por essas árvores. Ó, e como que ele pegou a Manu, né? Não sei, gente. A Manu geralmente chora assim, mas tá quietinha no colo dele. Será que é porque ele já conhece o face, né? Pode ser, né? Ai, que estranho. Ai, o meu face também pegou nela. Ó. Ai, Rafa, não aguento. Os irmãos são amigos. Eles são conhecidos mesmo. Eles são conhecidos. Eu vou falar. Ô, face! O outro não tá enxergando a gente aqui, ó. O outro não tá enxergando mesmo. Ai, mas, ó. O meu tá com o cara de bravo. O que vocês estão fazendo aí? A gente tá brincando, velho. Tem que falar assim. Quer ser nosso amigo. Ah, vocês estão brincando? Ai, não acredito que ia ser amigo. E a gente preocupada aqui. Quem são vocês? Ué? Quem somos nós? Ei, eu não sei quem são vocês. Nós somos as Rafas. Duas, Rafaelas? Duas. Duas. Uma Rafaela já não é fácil. Imagina duas juntas. Duas Rafa juntas. Uma Rafa Rocha e uma Rafa Massudinha. Uma Rafaela já é demais. Duas agora. Assim não vai dar. Ô, face! Sim! O que nós estamos fazendo aqui, face? Ah, nós estamos brincando aqui com as crianças. E como que você tá com a Manu? Sim, sim. Ela é minha bonequinha. E eu vou ficar aqui com ela brincando. Ai, meu Deus. O senhor de Caisadora tá aqui comigo. O que é isso? Ela pediu pra ser minha amiga. Você vai ser nosso amigo? É, eu tava aqui. Elas estavam brincando juntos. Oi, cuidado. Cuidado. Ô, o que aconteceu? Eu tô desmaiando. Sim. Meu Deus, vocês fizeram alguma coisa pra ele. Não, não fizeram nada. Eu tô com sono mesmo. Ai, Lucas, que susto. Brincou muito, brincou muito. O que é putado? Correu pra todos os lados. E agora está cansado. Tá com sono. Ah, então é isso. Brincaram a tarde inteira. Porque assim, não é uma má ideia. O Face ser babá de vez em quando pra gente poder pichope, né? A gente gosta de ficar com o Face, né? Aham. Não, não. Eu gosto só de brincar de vez em quando. Não, não. Agora, ó. Tá de férias. É o momento pra gente relaxar, né? Não é? Eu acho que seria uma boa ideia vocês ficarem cuidando deles. Inclusive, acho que da Isadora também. Vai, Isadora, vai. Isadora, vem comigo. Vem um pouquinho. Vai, Isadora. Acho que é assim, ó. Eu acho que... Eu acho que é bom vocês cuidando. O que você acha, maçudinha? Ô, a Isadora não tá gostando, Rafa. Máçudinha gostou. Destrói ela. Pessoal, eu gostei dessa ideia aí dos Face ficarem cuidando das crianças, hein, Rafa? O que você achou? Eu amei, gente. Dá pra gente ir no shopping, no salão de beleza. Nossa, eu preciso fazer meu cabelo urgente, galera. E depois pegar o cinema, o que você acha? Caraca, muito bom. Ó, então vocês vão ficar cuidando. Eu posso dar uma sugestão? Não. Diga. Não, realmente. Deixa eu falar. Diga que eu tô curiosa. Ah, realmente, vocês estão precisando ir no shopping, se cuidarem, porque vocês estão precisando realmente dar uma retocada na matéria de vocês. Ah, gente. Ai, gente. É, aproveite. Olha, que madrugado. Vamos se dar na pra relaxar, façam uma massagem. Ah, o cinema é bom. Isso, pra vocês voltarem um pouquinho melhorzinhas. Um mundo melhorzinha. Olha só. Ó, e vocês, então, queremos que façam a janta, coloquem as crianças pro banho, deixem tudo prontinho, hein? Isso tudo. Isso é bem sono, não. Bom, vão sim, vão sim. Gostaram, né? Mas, Soutinha, Lucas, dei muito trabalho pra eles, hein? Não. Peçam janta, sobremesa, suco, capa. E a gente vai com as meninas, né? Hoje é dia das meninas. Hoje é dia das meninas. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Vocês deram mal. Acho que sim. Eles vão ver só, falar que a gente precisa de... Se arrumar. Abusados, né? Abusados, né? Não, não. Não, não. Não, não.